Primeiramente, por um motivo desconhecido, Majis começou a fazer vore Que no caso, eles pegam os personagens e fazem isso aqui Mas agora, se alguém faz vore dele? Não, eu já tô ficando um puto já Até que, atacaram ele de vore, por fazer vore E como ele responde isso? Fala sério, né? Fala sério Aplode sua culpa! Aplode sua culpa! Aplode sua culpa! Aplode sua culpa! Porém, tem uma hora que Majis começa a brincar com o suicídio Lembrando que esse vídeo não é meu! Esse vídeo é do Atos e RedHog e eu tô deixando os créditos dele Diferente do Moises Não, pera! Retira o que eu disse Mas foi só dessa vez Como se não fosse piorar, o Moises agora começou a plagiar Sprite Aqui nós vemos que tem uma pequena semelhança no cachecol do Moises Veja, é a mesma coisa É exatamente a mesma coisa É uma pena que o Moises não deu nenhuma resposta sobre isso Por que será, hein? Bem, aqui nós temos um vídeo do Moises reclamando por uma pequena coisa Veja Ô, Mari Noriça Deixa eu só dizer só uma coisa pra você Meu cachecol não é assim, ó Meu cachecol não é assim, ó Ó, meu cachecol não é assim, ó Meu cachecol não é assim Meu cachecol é assim, ó E por esse motivo o pessoal começou a odiar ele e zoar ele muito mais E que fez ele ficar com depressão Mas sabe o que dá pra vontade de fazer? Com Moises Foi mal aí, mas dá vontade de fazer isso Ah, nossa, eu tô tremendo de medo Olha aí como eu tô tremendo a parte das artes roubadas a arte que tá aparecendo na tela não fui o Moisés que fez essa arte na verdade foi feita pelo Gabriel anima oficial essa arte apenas foi traçada no Ibis Pente pelo Moisés caso vocês não entenderam o Moisés basicamente fez isso daqui eu vou fazer isso porque eu sou eu sou muito eu sou muito foda a arte é minha então eu terminei esse vídeo que demorou dois dias para ser feito metade de um dia porque eu fiquei com então a conclusão aqui sim o Moisés errou só que errou eu tô feio demais cinco noites com ele